Pessoal, eu cozinhei umas batatas aqui, dois quilos de batata. Agora eu tô maçã pra mim fazer um bolinho de calabresa. Esse bolinho é especial. Olha. Você cozinha como? Eu cozinhei no vapor. Coloquei a água na panela, aí coloquei ela na vasilha de buraquinho, posso até na escorredor do macarrão. E coloquei lá na boca da panela pra cozinhar. Porque aí ela fica sequinha. Quer ver como que fica? Pequeninha, parece um puleiro. Parece. Agora ela tá amassadinha. Agora eu vou fritar a calabresa. As coisas pra colocar aqui dentro eu vou mostrando pra vocês. Falou? Calabresa. Aqui eu já cortei um pouco de bacon. Cortei aqui 100 gramas de bacon. Agora eu vou cortar uma calabresa. Pra dar uma fritadinha nelas. Pra colocar na massa do bolinho. Porque aí, se a gente coloca umas coisinhas assim, fica gostoso, né? Porque o bolinho sem um tempero não fica bom. Então, aqui eu coloquei só a calabresa, porque eu não vou fazer bastante. Agora, como a gente vai fazer bastante, a gente tem que pôr pelo menos umas duas, né? Uma duas calabresa. Pra você pôr uns 200 gramas de bacon, mas o meio é pouquinho. Então, você pode fazer com pouquinho também. Aí. Eu vou cortar aqui e vou dar uma fritada nela. Pra não colocar cru. Aí eu mostro pra vocês de novo. Aqui tem calabresa e bacon. Vai fritar assim, com a gordura dela mesmo, né? É. Ó, pessoal. Aqui eu tô colocando a calabresa. Pra poder mexer. Tá mexendo aí, depois eu mostro pra mão. Tem que mexer com a mão. Ainda tá meio quente. Tem que deixar esfriar. Quem gostar pode colocar cheiro verde. Aqui em casa tem uma moça que não come cheiro verde. Então, a gente não tá colocando. E sal a gosto. Mas pode colocar. Gente, também pode colocar orégano, tá? Eu vou colocar já. Tá me dando pra usar agora. Ó, eu vou colocar orégano. Vai ficar bem gostoso. Gente, agora a vovô tá adicionando esse tempero aqui. Chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim. Agora eu vou deixar esfriar um pouco, porque ele tá quente. Depois a gente vai amassar. Né? É. Ó, o que vocês acham? Aqui, ó, é um pedacinho do... Sabe aquele pauzinho que tá no meio da mandioca? Apareceu um aqui. Mandioca não. De mandioca. Misturei um pouquinho de mandioca aqui, pra dar uma boa liga. Ah, tá. Esse aqui tem batata e mandioca cozida, né? É. Aí, pessoal, eu vou deixar esfriar agora. Tá muito quente. Deixa esfriar. Pessoal, olha, eu cortei aqui 300 gramas de mussarela, pra me preencher os bolinhos. Bom, eu enchei, né, nos bolinhos, pra não ficar só a batata, né? Aí, eu cortei aqui, porque daqui a pouco, vou encher os bolinhos. Esse negócio de passar a faca aqui, a colher aqui, é só, faz barulho, né? É. Tem que comprar só vasinho de plástico, pra poder usar, porque faz muito barulho, não Deus, menife? Muito ruim. Tira o dedo aí. Pronto, pessoal, daqui a pouco, eu vou encher os bolinhos. Pessoal, eu vou pôr um tempero aqui a mais. Mais um tempero aqui. Vou pôr queijo ralado. Gente, esse tempero que a Bubu pôs, é aquele tempero de sempre que a gente coloca, né? O sazão, que é um tempero pra carnes, mas ele combina com tudo. Agora eu vou pôr a colher de farinha de trigo aqui, ele vai fazer liga. Não precisa pôr muito não, farinha, só pra ele fazer uma liga, só. Agora eu vou ter que pôr as mãos, pessoal, minha mão tá limpa. Dá uma amassada aqui, né? Pra a massa ficar bem unida. Quem quiser, pode colocar o cheiro verde. Ó, pessoal, tá bom a massa. Deixa eu ver. Acho que não precisa fazer. Aí, ó. Já pôr a marrom e a colher de maizena? Acho que já tá bom. Maisena não, né? E farinha. Farinha. Três colheres de farinha, pessoal. Nossa, mas que vontade de comer. Muito gostoso. Gente, já tô ficando até com fome. Tá bom. Tá bom. Agora, daqui a pouco, eu vou enrolar, pessoal. Eu vou enrolar agora os bolinhos. Ó. Vou colocar um pouquinho de queijo aqui no meio. Aí, fechando. Ó. Aí, fechando. Depois, eu vou passar na farinha. Deixa aí. Na farinha. Vai ser passada assim, ó. Agora, eu vou chamar um anjo branco pra vir passar. Ó. Mas, ó, eu vou repetir esse processo com a massa toda. Vai fazer com o pedinho também, ó. Ó. Igual um croquete. Vai fazer assim, ó. Qual que você acha? Ah, eu acho de... Pra mim, é a mesma coisa. Eu acho mais bonitinho a bolinha. Ah, eu acho que ainda tá morno, mas... Gente, agora eu vou focar aqui gravando pra vocês enquanto a gente faz, tá? Pra você. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto